Dia 8 de março marca o Dia Internacional da Mulher, uma data de reconhecimento da persistente árdua luta das mulheres para se afirmarem em uma sociedade ainda marcada pelos ranços machistas, discriminatórios, preconceitos e a violência. O Brasil fica entre outros países com o maior número de assassinatos de mulheres, feminicídios. A mulher enfrenta vários problemas, desde a violência até a dupla e tripa jornada de trabalho, e onde os direitos iguais na prática são ilusão ainda, apesar de existir já uma lei. Apesar dos avanços conquistados dos anos, como o direito ao voto, a promulgação da Lei Maria da Penha e a representação feminina na política, entre outros setores, ainda estamos longe do ideal. Falta-nos muito caminho a percorrer.